A nossa nutricionista, Érica Moura, que vai falar sobre alimentação e saúde hormonal. Agora sim, né, Érica? Tudo bem? O universo estava conspirando a seu favor, só pra você aparecer linda, mais de uma vez. Obrigada. É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Tive a oportunidade de escutar a Larissa, nutricionista, também escutei a doutora, falando sobre terra e tem tudo a ver, conecta muito o assunto. Então assim, o que falar de alimento, o que falar de nutrição e cuidados na cozinha. Então a gente vive hoje no automático. Se a gente parar pra pensar, mesmo se a gente for respeitar o horário biológico, se a gente for programar refeições pra levar pro trabalho, pro dia a dia, se a gente não ficar atento pra o que comer, como levar, isso pode fazer um grande, pode trazer grandes prejuízos pra saúde. Pronto, a gente colocou uma sequência aqui de informações que a gente encontra na cozinha e que a gente precisa falar. Ah, por quê? Você ouviu as profissionais e a gente vai te ouvir, a gente tá super feliz de estar com você, porque, Érica, isso é um assunto que a gente não ouve no dia a dia, nos programas de televisão, a gente não vê as pessoas abordarem com uma certa atenção. O nosso programa tem um interesse gigantesco de não só levar informação, mas fazer com que as pessoas lidem com essa informação e pratiquem ela no dia a dia. Ah, você não pode comer produtos ultraprocessados, você não pode comer isso e aquilo. É muito amplo, porque tem muita coisa, mas a gente chegar e falar pra você que você vai ter problema com a sua alimentação e com a sua saúde hormonal por causa de alguns produtos, se faz mais claro, a informação chega mais clara até a vida das pessoas. A gente tá mandando você excluir, mas você entender o que você tá colocando demais na tua vida e que, de repente, você não sabe o que ele tá lhe fazendo mal. E aí, a gente separou alguns. O uso de óleos refinados. É muito importante a gente falar sobre isso. E ele está na nossa cozinha. Hoje, o óleo refinado é muito utilizado, até por causa do valor. Então, na hora da escolha, entre se escolher um óleo refinado vegetal e um azeite de oliva, muitas vezes, muitas pessoas escolhem pelo valor. Então, como você disse, Manuza, as escolhas do dia a dia, como fazer, atividade física, a escolha é muito importante, porque tem coisas que não dá pra tirar, realmente. Não é viver dentro de uma bolha, mas fazer escolhas. Então, o óleo refinado é utilizado como lubrificantes. E a indústria percebeu que poderia ser utilizado como produto alimentício e deixou o valor mais baixo para aumentar essa venda. E as pessoas deixaram de utilizar o duro animal, o próprio azeite de oliva. Então, nesse quesito do óleo, é muito importante avaliar que, realmente, eu posso deixar e o que, realmente, qual vai ser a melhor escolha para o meu corpo. Por exemplo, o óleo, o próprio óleo, a própria gordura de porco. A gente está falando aqui do uso de óleos refinados. E aí, o que chama atenção? A gente, muitas vezes, vai para um supermercado, a gente fica, meu Deus, eu não sei se eu levo o óleo de milho, não sei se eu levo o óleo de soja mesmo. Foi o que sempre existiu na minha cozinha. De um tempo para cá, tem óleo de todo tipo. Tem o óleo de coco, tem o óleo de girassol, tem o óleo de soja, tem também o de canola. São vários. Como a gente se comporta diante dessa situação e como fazer com que isso seja diminuído? Porque aí a gente fala do uso das gorduras saudáveis. Isso. O processo de preparação do alimento é muito importante. Então, o que você puder minimizar, diminuir o uso do óleo, da gordura adicional, é importante. Lembrando que o alimento, a maioria dos alimentos, já tem gordura. Então, o número um é escolher o processo de preparação. Número dois, escolher o tipo de óleo e gordura que vai se utilizar. Quando eu falo, ah, usar um óleo animal, eu não estou abrindo que o óleo de porco, o óleo animal, a gordura animal seria melhor. Porque tem a questão do colesterol, das inflamações, da obesidade. Então, assim, seria realmente mudar o processo de preparação do alimento, evitar frituras, evitar aquele excesso de consumo da gordura, do óleo e fazer boas escolhas, como o azeite de oliva, como o óleo de coco, como o óleo do abacate, o óleo de linhaça. Hoje tem vários tipos de óleos no mercado que dá para ser feita essa escolha e durante a preparação eu vou fazer boas escolhas. E sim, evitar o óleo refinado de soja, girassol, de algodão. Esse sim, eu recomendo que seja evitado. Pronto. Eu, às vezes, percebo. Se a gente for na casa do consumidor, Érica, a gente vai perceber que tem pessoas que vão fazer as suas compras. Não vão muito longe, não. Faz uma visitinha no supermercado e observa os carrinhos. Tem gente que leva uma latinha de óleo para o mês todo. Mas tem gente que leva quatro, cinco, seis para uma residência onde moram três, quatro pessoas. E, provavelmente, aquela quantidade de óleos ainda não é o suficiente até o final do mês. Isso é muito grave. No que isso pode afetar os nossos hormônios? Os nossos hormônios podem ser afetados por vários tipos de desultores, de ações externas. Em relação aos óleos, tanto o processo de refinação, de saturação na hora da preparação, como onde está armazenado. Aquele óleo de soja, por exemplo, ele está em um depósito de plástico. Se você apertar, ele é molinho, certo? Então, aquele produto químico da embalagem, ele passa também para o óleo. Então, além de ter o óleo, que já não tem esse perfil saudável, que pode causar desarranjos, ainda tem o produto químico, os fitalatos, do bisfenol, que pode estar armazenado dentro da gordura. Aí pode desregular a questão hormonal. Hoje a gente vê muito o que? Menopausa precoce, endometriose, obesidade, câncer, alteração no espermograma, que antes não tinha tanto como tem hoje. Então, isso pode levar, sim, o consumo excessivo de óleo vegetal e nesse formato. Vou dar outro exemplo, um exemplo bem legal. O azeite de oliva, vocês podem perceber e observar. Ele é armazenado em vidro. E escuro, em vidro e escuro, né? Escuro. Então, outro ponto positivo. Eu vou estar fazendo uma escolha que também vai impedir essa troca. A troca do produto alimentício onde eu vou ingerir, onde está armazenado. Por exemplo, já que você tocou nesse assunto do óleo, que já vem ali exposto, né? Que está ali dentro de um depósitozinho de plástico. A gente sabe que nunca esteve tão caro o azeite no mercado como está hoje. E muitas vezes, através de informações e pesquisas, você compra um azeite que é mentiroso. Um azeite que não é azeite, mas é óleo. A gente sabe que a diferença do azeite para o óleo, na verdade, está também no sabor. Ele não tem que ter gosto de óleo, mas ele tem que ter um gosto realmente de azeite. E muitas vezes, você pode estar comprando gato por lebre. E a gente sabe que ele está extremamente caro. Digamos que eu comprei um óleo, Érica. Um óleo. Eu vou ter um óleo em casa, né? Aquela história de ter vários óleos. Eu escolhi um óleo X. Digamos que eu tenha escolhido um óleo de milho. Eu tenha escolhido um óleo de girassol. Eu posso tirar aquele óleo daquele lugar que ele está, o plástico, e colocá-lo num vidro ou não? Quando a gente pensa, Valusa, em minimizar, reduzir seria até uma opção. Claro. Vou estar diminuindo aquele contato. Só que lembrando o quê? A soja, o algodão, o milho foram produzidos em altas produções. Ali foi utilizado pesticida. Pesticida também é um disruptor endócrino. Então, assim, Érica, o que é que eu faço? O que é que você faz? É diminuir o consumo. Nossa. Está caro o azeite, mas o azeite, eu costumo sempre destacar aqui nas minhas consultas, com pacientes que eu acompanho, que o azeite não é para substituir as preparações. Não é para fritar. Não é para fazer uma batata frita, não é para fritar. E sim você tentar mudar o processo de preparação. Mais uma vez, eu destaco isso. Deixar de fritar, utilizar o azeite no formato cru, ou no final da preparação. Você vai fazer um arroz, não faz com gordura, não faz com nada. Faz só com alho, com os temperos. No final, você acrescenta um fio de azeite. Você vai grelhar uma carne. Usa uma panela, que a gente vai falar sobre panela. Usa uma panela grossa, onde você não vai precisar de óleo e gordura para aquela quantidade fritar. No final, você acrescenta o fio de azeite. Então, você pode comprar o azeite, que está mais caro, mas usar só aquela quantidade mínima. Muito bom. Você precisa comprar a mesma quantidade que se gasta com óleo. Tá certo. Em relação à quantidade. Agora a gente vai sair do óleo e vamos, já deu para você entender bem direitinho. Então, só para concluir, retirar ele daquele local que ele está e colocar num outro local, mesmo que seja de vidro, não é o adequado. Não, porque você vai continuar o consumo. Pode ser minimizinho. Aquele contato com o material de plástico. Mas a composição em si, ela já está ali presente. Beleza. Vamos falar agora do uso das sacolas plásticas e silicone. Nós vamos continuar ainda falando do plástico, porque nós vamos estar envolvendo pratos, copos, talheres, enfim. Eu gostaria que você me falasse sobre eles. Aí vem a questão das poções, né? Hoje na vida prática. Faz o frango desfiado e porciona em grande quantidade. Tudo bem, já está deixando a quantidade de proteína do dia, tudo certo. Só que o que eu vejo muito, eu acompanho muito e isso me adoece. Aquele porcionamento do frango, acabou de tirar ali da panela, já vai botar as porções em um saco plástico. Ali você está comendo um alimento contaminado. Nossa. Os hipnóis da vida. Então, ali você vai ser armazenado, você vai consumir. Nosso corpo é um produto químico tóxico. O nosso corpo, ele vai ter que se desbravar para fazer aquela desintoxicação. Ele vai estar bem, tem que estar bem nutrido. O que a gente vê hoje é muita desnutrição. Mesmo a pessoa estando com peso bom, mesmo a pessoa estando obeso, são pessoas desnutridas em relação a valores de nutrientes, micronutrientes. E o corpo não consegue eliminar. E essas substâncias, elas são acumulativas. A gente come, acumula. Come, acumula. Chega um período que o corpo cansa, aí vai e desenvolve a doença. Então, uma escolha entre plástico, entre sacolas de plástico para armazenar alimento ou de silicone, o ideal sempre é de silicone. O silicone, ele consegue uma temperatura maior. Ele se perde em uma temperatura bem maior. E sempre deixar o alimento esfriar para armazenar. Então, a melhor forma seria silicone e não plástico. Muito interessante. Vamos falar do uso de pratos de plástico, vidro e cerâmica. Pronto. Tem sílios no nosso dia a dia. Sim. Eu vou colocar bem prático. Aquele cafezinho de repartição. Aquele cafezinho ali, que toda hora está ali, você chega em qualquer lugar, qualquer empresa. Aquele cafezinho ali, que tem um copinho de plástico ao lado, gente. Nossa! Então, aquele copinho, aquele cafezinho quente, você está ingerindo produtos tóxicos. Seu corpo está armazenando. Então, se você é uma pessoa que come de marmita, que tem que comer alimentos fora de casa, tem no local de trabalho seu prato de plástico ou de cerâmica, na hora de esquentar, você esquenta no utensílio adequado. Imagina aí, fechar o ano, todos os dias você esquentando seu alimento em uma marmita de plástico, em um depósito de plástico, o nível, o grau de problema que você pode colher amanhã. Então, sempre, nunca, produto alimentício, principalmente quente, em utensílios de plástico. Nossa! Vamos eliminar tudo aí. Agora é o seguinte, uso de panelas com teflon, cerâmica, ferro e inótes. Bom, mas só lembrando, na questão dos pratos, interessante então o de cerâmica, né? Vai o de vidro e o de cerâmica, o de cerâmica é o mais interessante. Por isso que os pais da gente, naquela época, né? A gente sabia, era os potes, era água no pote. E me lembro muito bem que a água que a gente bebia era no copo de alumínio, muitas vezes, né? No copo de alumínio, tinha um copinho de barro. Sim, sim. Aí vamos falar dos das panelas, com teflon, cerâmica, ferro ou inox? Panela, vamos usar, sempre é polêmico. Aqui, quando eu vou pra convencer uma pessoa que panela é investimento, eu tenho que provar, né? Panela é investimento, gente, não tem como. A panela a gente lava, então tem aquela, o desgaste na higienização. Panela você mexe o alimento. Então, na hora da escolha, tem as melhores. Então, a melhor, cerâmica, vidro, ferro e inox com três camadas. São as, eleitas as melhores. As fininhas são as mais problemáticas. Problemáticas. Quando a gente fala em metal pesado, as panelas de alumínio podem causar grandes problemas. É de alto risco, que são as mais consumidas. Se a gente for fazer uma pesquisa nas casas, visitar casas, restaurantes, as panelas, a maioria são de alumínio. Por quê? São de fácil higienização, são leves. Então, facilita muito o dia a dia, que hoje a gente tem procurado muito praticidade. Então, a de alumínio, o que pode acontecer? Aquele alumínio, ele vai se soltando e ele vai acumulando no nosso corpo. Eu acompanho mulheres, casais que vão se preparar para engravidar. E a gente faz o exame de alumínio sérico. Para você ter ideia, Vanus, o ideal é abaixo de cinco. Tem que dar o alumínio. E eu já aprendi casais, mulheres com alumínio 60. Isso é sério? Então, o que pode acontecer? Alteração hormonal, os hormônios, eles desarranjam. Não acontece a harmonia de hormônios. Muitas vezes, perda gestacional, aborto de repetição. Aí, a gente precisa fazer a limpeza de metais para que essa mulher consiga gestar. Então, é muito sério. Ah, Érica, é caro. O anel de alumínio é caro. Sim, é caro. Mas é investimento. Se você pode escolher, se você quer... O alumínio pesado, né? Tirar de um lugar e colocar do outro. E se eu for falar assim, Érica, e aí? Eu não posso comprar azeite. Guardo o dinheiro do azeite e compro uma boa panela. Mas agora, sabe uma coisa que você me chamou a atenção? E eu vou fazer um apanhado de tudo que você falou daqui a pouquinho. Eu vou já lhe dizer. Eu estou achando super interessante. E o inox? Inox, ele pode ser uma boa opção, mas tem que ter cuidado. Porque tem alguns inox que ele não tem aquela proteção de três camadas. Então, sempre ficar atento para ler lá no rótulo, ler o formato da panela. Tem que ter três camadas. Agora sim, Érica, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por aquelas panelas de ferro da vovó. Não sei se tu se lembra. Aquela panela da vovó, aquela panela pesadona. Só que assim, o mercado, o que ele tem feito? Algumas panelas, elas não se seguram em determinados fogões. Até nisso, existe confusão. Confusão. Porque, às vezes, você tem que ter uma panela que tenha uma aderência, que segure, que firme em alguns fogões. E eu tenho algumas panelas maravilhosas que, por causa do determinado fogão, eu não posso colocar porque desliza e corre o risco de cair. Mas são as melhores panelas, que são aquelas panelas que a gente encontra no mercado, nos mercados, né? Principalmente no mercado de Teresina, você encontra aquela panela pesada e que eu, particularmente, acho maravilhosa para fazer comida. Eu acho maravilhosa. Então, vou voltar nessas panelas. Vou voltar. Ela libera ferro, ela libera ferro. Então, se você tem anemia, é uma panela indicada para utilizar. Ou muito problema, são dois problemas. O peso, que muita gente reclama que é ruim de higienizar. E essa questão do fogão, como você disse. Mas não é um problema, você pode adaptar. Não, vamos adaptar, voltar. O importante é cozinhar, não é não? O importante é cozinhar. Olha, outra coisa, para a gente finalizar, eu quero que você fale dos utensílios de plástico, metal ou silicone. Já deu para entender o que é melhor. E o uso de detergentes. Que história é essa, Érica? Detergentes. Aquela, voltando aqui para a pressa, Manuza. O que pode acontecer quando você higienizar o corpo e não tirar o corpo de boca ou o resto? Ingestão de substância química. Um talher mal higienizado. Ingestão de substâncias químicas. Então, ali é um produto totalmente químico. E está em contato com utensílios que a gente leva à boca. Então, com muita frequência, tem estudos comprovando que existem no nosso corpo substâncias que tem no detergente, que tem nos produtos de limpeza. O ideal é trocar por produtos biodegradáveis, do perfil mais natural. No sabão de coco. No sabão de coco. O bicarbonato é excelente para a higienização. Então, tem algumas formas que a gente pode estar trocando aquele detergente mais industrializado, mais complexo, por coisas naturais. Pois pronto. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, que num apanhado geral, o que não é industrializado é o que é o certo. Então, porque assim, quando a gente tinha tudo muito feito no campo, quando a gente tinha aqueles produtos que não passavam tanto por indústrias para chegar até as nossas mãos, é o que nos traziam saúde. Difícil, porém, fácil quando chega a informação. Porque tem como você mudar, né? Enquanto ainda há tempo. Aí me chama a atenção da quantidade de pessoas que estão hoje com problema na tireoide. Era isso que eu queria falar com você. Quer dizer que todos esses produtos que você falou, de uma certa forma, mexem com os hormônios. E hoje o nosso maior problema de saúde está também na tireoide, que é justamente hormônio puro, né? Justamente. A tireoide vai orquestrar a questão da hormonal, da fertilidade, peso, obesidade. Então, muitas pessoas com alterações na tireoide. A gente vê muito na prática, quando a gente faz as pequenas mudanças e faz alguma intervenção medicamentosa em parceria com o médico, todo esse tratamento de ajuste tem uma resposta boa. Então, se a gente vai só consumindo de qualquer jeito, entendendo que não vai ter danos, um dos maiores danos hoje é realmente a alteração na tireoide. E outros juntas, como alterações sexuais e de outros que já falamos, obesidade, diabetes. Nossa, Erika. Erika, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Eu tô muito feliz com todos os entrevistados que eu trouxe pro programa hoje. Eu acho que foi bem esclarecedor ver uma pessoa jovem como você, uma menina, né? A Erika Moura, nutricionista, conversando com a gente via Zoom, nos trazendo essa qualidade de vida. Eu não vou mentir pra você. A jovem que está assistindo a gente agora, você que faz parte dessa nova geração, entenda que quanto mais natural e quanto melhor for o processo de você fazer esse preparo, mais saúde você vai ter, porque a gente já sabe que os próprios alimentos já têm gordura. Se você vai colocar lá no E-fry, por exemplo, uma macaxeira, você consegue ver nitidamente o olhinho dela. Você consegue enxergar numa batata doce o olhinho dela. Você consegue perceber numa beterraba, quando você vai fazer um preparo a vapor, como a minha cuscuzeira é de ferro, das antigas, que eu vou preparar um alimento a vapor, a gente sente o gosto, o sabor e a gente observa que ali já tem gordura. É o que você falou, tá caro, mas às vezes o que é barato sai muito mais caro ainda. Você compra algo que tá caro e usa em quantidade menor, não é verdade, Erika? Exatamente, é isso, a senha é essa. Você tá de parabéns, eu quero que você continue fazendo esse seu trabalho, leve por favor para a sociedade essas informações que você trouxe, e eu tenho certeza absoluta que eu vou te ver numa pesquisa gigantesca, trabalhando mais e mais a saúde dos nossos hormônios, principalmente de nós mulheres, tá bom, Erika? Amém, amém, obrigada, muito obrigada, Manuza, pelo convite, pra mim é um prazer. Pra mim é um prazer também, quem quiser entrar em contato com você através do Instagram e quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Instagram é Erika Moura. Tá certo, obrigada, viu minha linda. Terezinha, eu atendo na clínica Criar Vidas. Tá bom, tá criando bem.